Fala galera, estou aqui de novo no Universo Faesa e dessa vez eu fui acompanhar a apresentação do grupo de teatro da Faesa. Vamos conferir? E eles são a principal razão do que vai acontecer aqui. E depois de muitos ensaios, é hora de vencer o frio na barriga e fazer bonito, porque hoje é o dia de espetáculo e a apresentação promete. Foram três peças diferentes. O grupo é formado por 24 alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Odontologia, Engenharia, Psicologia e Pedagogia. E eu não quero saber como as pessoas são. Aqui, as personagens ganham vida própria. Não tem nada a ver com seus intérpretes. Afinal, isso é teatro. Eu faço a Dona Jacira, né? Eu já estou até caracterizada como Dona Jacira. É uma nordestina retada, cabra macho, assim. Ela é o oposto que eu sou. Na hora que eu soube que ia ter a extensão de teatro, eu não pensei duas vezes, né? Primeiro pelo fato de que sempre quis fazer teatro e eu tinha certeza que o teatro poderia me ajudar em várias outras questões, tanto pessoal como profissional também. Ter mais disciplina, responsabilidade. Esse aí é o Israel, do terceiro período de pedagogia. Quem vê ele assim atuando, não imagina como era o estudante antes do teatro. Eu não tenho timidez de falar com as pessoas, mas de falar em público, principalmente auditório, eu sempre fui muito tímido. Então, como eu entrei no curso de pedagogia, minha segunda graduação, e eu ainda tinha esse problema, eu pensava, você é um professor e ainda não perdi esse medo de falar em grandes públicos, que seria o caso de uma sala de aula. Então, quando apareceu a oportunidade de fazer o curso, eu me inscrevi, comecei a fazer, e a primeira melhoria que eu já tive já foi nisso. Já não tenho mais medo, já enfrento público, já apresento seminário, já apresento qualquer tipo de trabalho com super tranquilidade. Aliás, haviam outros tímidos no grupo? Antes do teatro eu era muito tímida e eu ainda tinha um pouco de dificuldade de me soltar para falar em público, ou para falar sobre alguns assuntos. E depois do teatro eu consigo me soltar muito mais, além de que o teatro sempre foi um sonho para mim, sempre quis atuar, sempre quis estar na frente de uma plateia, ensinando alguma peça, e ainda bem que o Dalorto abriu esse curso de extensão esse ano, porque realmente foi sensacional para mim. E qual a relação entre o futuro dentista e o teatro? O teatro é uma ferramenta que te ajuda muito a você desenvolver o seu lado interpessoal de comunicação, e isso é muito importante para a minha profissão, porque eu vou lidar com pessoas. Lidar com pessoas é lidar com gente e é saber se comunicar. E o teatro me possibilitou melhorar esse aspecto da minha vida, e ser mais comunicativo e saber expressar melhor minhas emoções, meus sentimentos, e também saber lidar com os outros, trabalhar em equipe. Daqui a um semestre, a Bianca receberá pacientes em seu futuro consultório. E para ela, o teatro será de grande importância. Principalmente para pacientes que têm timidez, eu posso aconselhar que eles venham fazer um curso de teatro, que ele ajuda também na criatividade. Eu acho que, sim, é muito amplo, é muito rico o curso de teatro para a minha profissão e para mim mesmo, para a minha vida pessoal. É como um hobby para mim também. Desafios vencidos e dever cumprido. O espetáculo foi um sucesso. Acho que foi interessante a proposta do curso desse semestre, que foi aberto ao público. Era tanto para alunos como ex-alunos e para a comunidade. Então a gente tem alunos da engenharia, da pedagogia, da psicologia e a grande maioria da comunicação. Mas foi bem interessante ter essa também mistura de várias áreas. Tem gente de outono, eu acho que foi o primeiro aluno de outono que eu tive aqui no curso. E é muito bacana, porque é uma variedade de conhecimentos e eles se ajudam. Então acho que é interessante também nesse sentido. Eu estou aqui para dar esse suporte, mas acho que o apoio que um dá para o outro, tanto nos ensaios como em cena, é fundamental para que a coisa aconteça. Eu agradeço o Dalorto por ter dado essa chance para a gente de fazer o teatro esse ano, de ter aberto o curso de extensão, porque foi muito importante para todo mundo aqui. E além disso, eu agradeço também por ter tido tanta paciência e compreensão com a gente durante todo esse tempo de ensaio. Professor Dalorto, eu venho lhe agradecer pelos ensinamentos. Foi maravilhosa a experiência com o Senhor, os aprendizados que o Senhor passou para a gente no curso. Foi riquíssimo, não tem nem como colocar em palavras. Eu estou até um pouco emocionada, porque hoje é o dia da peça e vamos estar colocando em prática tudo o que a gente aprendeu no curso. E foi muito rica a experiência. E aí, gostaram? O Universo Faesa fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho